Líder Igreja Católica Romana, Papa Francisco, permite a mudança para a oração a Miami-Aman. Líder Igreja Católica Romana informa que ele não se deu igual, segundo a lorontola fulanzuíno, que não se deu igual a Rua Sanulo. Dom Norberto Amaral explica que a oração a Miami-Aman muda, e utiliza a oração a Miami-Aman. Vai ao museu e da forma que eu olho para a Belausa. Mudança e a sessão geral, Conferência Episcopal, NB Realiza e a Itália, Loron Ruanudo, Rua Fulano, Maio, durante a reunião, presidente e cardeal, Gualteiro Bacetti, anúncia conabá, ratificação, tradução, baedição, da tolo, mesale, romano, inclui a oração a Miami-Aman, a glória, frase, NB, e a mudança, Makhanesan, la bella russicami, monu, batentação, ba, atuami, la bella, monu, batentação. Tentação. Papa Francisco expressa-ne a desejo, primeira vez, e a entrevista é fula em dezembro, tinandrinrua-san, lorra-senhito. Momento neba, Papa sente-la confortável, o tradução, Papa Francisco, até tem frase-ne, parece, explica, catac, maroma, crássic, macalho, tentação, baema. Papa, Rússia e Argentina, nemo, se explica, e há um esforço, rodihá-lo, tradução, não moderniza a linguagem, exemplo, ida, nessa, França. Responsável Máximo Diocese, Maliana, nefo, até, neona, ba, igreja, rototo, ato em fórum, basará, nesira, ira, misa, domingo, ato ratene, tamba oração, na minha man, ida, tuan, se batal, ira, museu, rode usa oração, fom, refere. Almirado Santos, Ferdi Soares, Xiamen.